Raspilec! Sua sorte chegou! Raspou, achou, ganhou! Raspilec! Tá todo mundo raspando! Tem muita gente ganhando com a Raspilec! Agora você tem mais chances de raspar e ganhar! Com dois reais você pode ganhar muito mais! Em Mob Zero, Moto CG 160 e muito mais! Prêmios em dinheiro! Achou três figuras iguais? Ganhou! Raspilec é bom demais! É só dois reais! Raspilec, raspou, achou, ganhou!